Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e todos vocês que estão conosco no canal. Se está passando agora a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas muito nos ajudam. E gostando, curtindo, divulga para os seus amigos. Quanto mais inscritos chegarem, melhor. Bom, assunto que não está nas fichas, que eu me lembrei até então, que eu vi, acho que foi ontem, anteontem, deve ter sido de manhã, no status do WhatsApp. E vinha na mesma postagem, só que são duas informações, então vou fazer esse vídeo na medida do possível, se Deus quiser, Nossa Senhora Junto, vou fazer outro vídeo. Porque a gente não pode misturar as estações. Não estou dizendo que misturou, estou dizendo que vinha junto, certo? Que devia ser de outra notícia que estava ali, enfim. Não sei se é do Acidade On, deve ser. Para não estender muito, por sinal, é quase um minuto, que sobre a taxa, não querendo falar nisso, de contaminação do coronavírus em Ribeirão Preto, está caindo. Porém, o contágio, no caso, o contágio do vírus está caindo, só que ainda de forma lenta. Bom, isso sendo realmente um fato, temos que agradecer a Deus, porque é sinal que vai dar certo, que vai passar. E como estipulam, né, que o pico pode ser, como o pessoal fala na internet, que vai ser, uns falaram que é em agosto, agosto está acabando. Outros falam que é em setembro, outros falam que é a primeira metade de novembro, outros falam que é até o fim do ano, até o fim de dezembro de 2020. Vamos aguardar, o que vocês acham sobre isso? Onde a notícia acontece? Fabiano, o Cavalari aparece, tem mais. Vou falar sobre tecnologia em Ribeirão Preto. Uau!